Bande Coruja, Bande Tênis Me apresentei, tinha que dizer Eu não sei, fingiu, escorreguei Talvez você venha me ajudar Chamo pra jantar Então vejo você tá no papo De Cormi 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 Vamos pra casa, eu falei A gente podia tomar um vinho Depois eu peguei Dentro do meu bolso um azulzinho Daí fiquei bem Me parece que ela quer me bem De Cormi 3, 7, 4, 3, 13, 13 Participe com a gente viu Tamo aqui mais uma madrugada, madrugada Bande FM Ah, o Penelongo, viu Tio Roberto Mas ela é chata, o Penelongo Penelongo, 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 Penelongo Mas ela é chata, o Penelongo, Penelongo Penelongo, Penelongo, Penelongo Na sua casa sua mãe já não aguenta De tanto Penelongo, Penelongo, Penelongo Na sua casa sua mãe já não aguenta De tanto Penelongo, Penelongo, Penelongo Eu vou pedir o telefone do Zé Ribeiro Pra acabar com o Penelongo, Penelongo, Penelongo Eu vou pedir o telefone do Zé Ribeiro Pra acabar com o Penelongo, Penelongo, Penelongo É a música dos Penelongos, né, do tio Roberto aqui no Band Coruja Ao vivo pra todo o Brasil Penelongo, 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 Penelongo Mas ela é chata de que Penelongo, 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 Penelongo Na sua casa sua mãe já não aguenta de tanto Penelongo Penelongo, 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 na sua casa sua mãe já não aguenta de tanto Penelongo Penelongo, Penelongo Boa busca Boa busca Band Coruja é Band FM Quem sabe dança quem não sabe só balança Homem 24 Tu ela é muito arrumada No meu carangue todo mundo quer andar O meu carangue ele é 4x4 Já corre a forma só vive cheio de mulher O meu carangue já tem marca registrada Na minha cidade todos sabem qual é Quando vem de longe Soltando fumaça Carregatada de macho Polícia e uma mulher Caramba bom é o carangue Mano tava abastecendo o carro Cê soltou a música do Penelongo O som tava alto Sai de cabeça baixa do posto Que coisa horrível Obrigado mano Um abraço pra você aí Valeu Bom dia Diguinho Beleza meu querido É o Ricardo aqui do condomínio Não é que eu vi de Araçarigama Ô Diguinho Bota mais Edmilson aí pra mim dançar Tomei com sono aqui Fazendo as rondas aqui de moda Bota mais Edmilson aí Pode ser forrazão aí Pra não arrochar aqui Falou meu querido Fica com Deus Abraço Deixa eu botar Pronto Estúdio Robert Robert Olha você quer entrar no nosso grupo Lá de Lá do Facebook Fazer parte pra deixar recado Procura lá Diguinho Band Coruja Tá bom Diguinho Band Coruja Vai lá procura direitinho Tudo certinho Diguinho Band Coruja Aí você Pede solicitação Que a gente vai aprovar E você vai poder deixar o recado Viu Você deixa o recado Lá na caricatura Que eu postei Hoje Aliás Vou ver alguns recados Aqui já Do pessoal Que participa com a gente Tá bom Band Coruja Band FN Olha aqui A Isa Mendes Mandou um salve aí Pra Juliano de Cuiabá Escuta o Band Coruja Todos os dias Fala Gordozila Boa madrugada aí O Leonardo Sampaio Diguinho mandou um abraço aí Pra Paulo Frezador Ele é um safado De Sorocaba O Paulo Também Bom dia Diguinho Toca a música Da Corrinha aí Burjão de Gás Bom dia Muma Brusqueta Manda um abraço Pra galera do grupo Band Coruja Tiago Galdino E eu tava abastecendo o carro Com rádio alto Você soltou a música Do Penelogo Ah ele falou Que tá com vergonha Pode tirar Pode tirar Acho que aquele cara já acordou Coloquei muito Edmilson Batista E aí Diguinho Boa noite E aí coloca aí Não eu não entendo O cara tem uma foto De uma mulher E é um homem Ah Não entendo Toninho japonês aí Você vai curtir É o estilo de música Que você gosta Obrigado 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 O Jeffrey Dummy Falando pra eu tocar Um rock da pesada Tá legal Tá legal Tá legal Garoto Pepe Moreno No Band Coruja Amores Assim a mulher Assim a mulher Ata Quando quer se dar bem Vira lanche do patrão Pra poder ser alguém A moda agora Olha a Juliana Procópio Bom Boa noite Diguinho Manda um beijo pra mim Um beijo Juliana A Marleide Maracate Também Lívia manda um salve pra mim Aí adora ouvir seu programa Sou a Marleide Do Espírito Santo Obrigado Viu Você vai lá Entra na nossa página Diguinho Band Coruja Você procura lá É um grupo fechado Você pede solicitação Que a gente vai aceitar você Tá Diguinho Band Coruja No Facebook Tá Procura lá Diguinho Band Coruja No Facebook Diguinho O Bumbum do Pedro Está cada vez mais próximo Do troféuzão do CR7 Abração Obrigado Um abraço Tudo de bom Tem mais aqui O Fernando da Silva Ele é do Paraguai Está ouvindo o nosso programa Obrigado Fernandão O Adriano Luiz Caraca Diguinho Esse cara faz milagre Com a sua foto Claudinei Barbosa Comprei um carro zero Valeu Um abraço Tem aqui o Leandro Simone Palestina Diguinho Como faz pra entrar Nesse grupo aí Do Face Você já tá besta É Olha eu vou dizer Viu Tem aqui o Júlio Sérgio Já Você já tá mandando mensagem Como é que faz Já entrou Tem aqui o Christian Montanari Diguinho Toca a música da Yasmin Santos Saudade nível hard Que tigre é esse Brasil Que tigre é esse O Ratalex de boné também Toca Blom Blom aí Diguinho Aquela da Kate Coloca ele nas piadas E eu toca Uma música aí Do Richard Marx Right here waiting Beleza Já já eu toco Eu tenho essa música Aqui Tem aqui na banda Richard Marx Richard Marx Richard Marx Richard Marx Cadê Deixa eu deixar aqui Ah depois eu ponho Não é Não é a hora Do Richard Marx Agora Pedrinho Blom Blom No Band Coruja Pedrinho Blom 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 I wonder why We need a rosy From my growing dreams Yes You said it's a bomb My soul Can't breathe To I breathe Bungee Who couldn't leave me When I needed to Possessing I hated to Can't breathe The crazy night They told us what Can't breathe To fly Baby I Wondering 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 I Reels Me You say Come in I wonder why So can't breathe Nossa Ah o Valdir Se clara né O Bome Tripé Corvo maluco Brigando com a namorada Do namorado dele O Carmo 70 Estou procurando a foto Da cacatua Que você falou Onde está o Juru Toyama O Kratos Da Zona Kratos O Pedrinho Blom Blom Conquistou os ouvintes Difícil alguém não gostar dele Viu No Ludo Santos Nossa Que isso Parece um ET Sou uma linguiça do mal Como que alguém define o outro Como uma linguiça do mal Você viu que era louco Da cabeça né Ah um psicopata Não Vai querer encontrar o que Na madrugada também né Pedrinho é mito Futurama O Cabe tal O Cabe larga Que eles Comentemente Filha E E O Cabe larga E O Cabe larga Arrela E 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 Vamos lá, facebook.com Barra Diguinho Coruja É pra deixar recado Onde tá minha caricatura Eu com o microfone Pra vocês A Daniela e Silva Nossa, Diguinho Que cantor horroroso, viu E o mandou alô pra mim, né O Erefe Pereira O Tiago Tita, Diguinho Fala mais devagar Falando, pô Fernando Rabelo, Buda de Vaca Eu sou seu fã Manda um abraço pra galera da Usina Andrade Obrigado, Luiz Tadeu do Rosário E aqui é o Luiz Tadeu da Metalúrgica Torcump Toca Pedrinho Blombol Tô tocando, Lucas de Jesus Forte abraço Estou, Pedro também Boa madrugada, um salve aqui A Isabela Macedo Manda um beijo aí pra mim, sou da Bahia Mas tô morando em Osasco, viu Um beijão pra você Obrigado aí, viu Menina, um beijo pra você Também O Fernando da Silva E eu não consegui adicionar seu número No Zap Bota um Toninho Costa aí, Diguinho O Geraldão Comprei salsicha Rodrigo Menson Leirone Pra lançarmos esse mito da voz Né, Digu Que é o Pedrinho Blombol, né O pessoal aqui Mandando pra nós E o Bande Guru Já é Bande FM Bande FM Há três anos e oito meses Em primeiro lugar Agora, duas e pouco Hoje, dia onze de outubro Esse meu jeito Pude viver Ninguém Nunca foi igual A minha vida É fazer Vem vencer o mal Pelo mundo Viajarei Pentando em comprar Um Pokémon E com o seu poder Tudo transformar Pokémon E seu ser Pegá-los Eu tentarei Juntos Teremos Que O mundo Descender Pokémon Tem que pegar Seu ser Tomando um abraço Pro Arsis Né, obrigado Arsis Tá trabalhando agora Né, representando aí Todos os frentistas Nesse Brasil Muito obrigado Meu amigo Um abraço Boa madrugada aí Alô, menino Guincheiro Também tá junto com a gente Alô, guincheiros Na madrugada Muito obrigado Por estar aí Com o Bande Coruja Tá bom? Olha o Eleninho Apareceu de novo Viu, taxista Ninguém Tô passando aqui Na capote valente Cê já sabe Né Só esperando Aquele sinal Maroto Viu, tem uma bicicleta Pra me emprestar Não Ah, gosto Olha, diga Tô modão Esse pokémon E eu pede pro Pedro Cantar A poru na cabeça A voz dele É maravilhosa Hoje eu peço Tá E por abertura Dos cavaleiros Do zodíaco Aí Eu tira Essa desgraça É isso aí O Rafael Ouvir Ouvir Agora duas horas Mais dezessete Minutos Doze e dezessete Band FM Ao vivo Eu levo jeito No esporte Sou bom de vô Na natação Até que deixo bem Melhor do que ninguém Eu transo um violão Eu tenho fama Lá na escola De ser um bom conquistado Bom, 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 bom Mas a garança Que eu quero Nem me dá bola Não quer meu amor Eu gosto dela Ô, Diguinho Diogo Alame Tá junto com a gente Aqui, obrigado Botão de maionese Pende num cara inteligente Obrigado, viu Obrigado, Beto Real Oficial Eu não posso falar Nada, viu Diguinho Adoro a música Do pokémon Obrigado Meu coração Que só vive nessa ilusão Mas ela não gosta de mim Vem me dizendo não Nem tem pena do meu coração Que só vive nessa ilusão Eu faço tudo o que eu posso Pra chamar sua atenção Mas ela nem quer ver nada Não tá nem aí Com a minha exibição Exibição Eu penso tanto Em tantas coisas Tantas coisas Eu só quero um esparrão Não, não, não Depois eu peço desculpa Do sorrisos E pego sua Ai, a época boa Do dominó, né? É o acima Aqui no Bande Coruja Ao Vivo Estou aprovando algumas pessoas Você vai lá Procura lá no Facebook O grupo de Guinho Bande Coruja Tá? De Guinho Bande Coruja Você procura lá direitinho Tá certo? O nosso É, o nosso Procura meu grupo lá De Guinho Bande Coruja Tá? Tem 5.478 pessoas Ai você pede pra entrar A gente vai autorizar E você vai poder deixar O seu recado É, hoje é o desenho De uma caricatura, né? Feita pelo AZV do Daniels Né? Daí você vai ver É, a caricatura dele E vai mandar ver Aqui pra nós, tá? Bande Coruja Bande FM Vamos lá Deixa eu ler os recados Que chegam aqui Nesse Facebook Viver me dizendo Viver me dizendo Não É, mano De Guinho Toca bonde do Tigrão Aí pra nós, viu? Diego Negrão De Guinho já emenda Com outra do Dominó Tá? Vem outra aí Vai, vai lá Vai Pode pôr Pode pôr Dominó Brasil Bande Coruja O Thiago Tita O Gabriel Messias A Cris também tá aqui Rodrigo Bertinato Vem aqui em Campinas É, acho que é um problema De Campinas Aí, viu, pessoal? Não sei o que aconteceu Mas deu algum probleminha aí, viu? Toca Matheus da Fiel Pra nós aí O Ala Silva Bom dia Manda um abraço Pra todos da Conrad Né? O Fábio Lima Obrigado, Fábio Lima Gabriel Ventura Bom dia, Diego Bom dia Manda um abraço Pros vigilantes aí E todos os colaboradores Da Gocil Tamo junto aí Toca o sucesso aí De cara a véia E aí, Diguinho Marcelo Cotia Ô, Diguinho Do Dominó aí Quem que você achava melhor assim, cara? Dançando, tudo Eu gostava do Nil, cara É, o Nil era mais gatinho, né? As meninas ficavam doidas com ele Tequinha Maravilhosa Mulher bonita Mostra esse Egito pra mim Vá Ganar Ordiná Essa é a mistura do Brasil com o Egito Tem que fechar pra dançar bonito Essa é a mistura do Brasil com o Egito Tem que fechar pra dançar bonito Quem vem de fora vem chegando agora Mexe a parte quinha Sem medo e entre Balança o corpo, meu bem, não demora Que chegou a hora Tá dançado, vem, roubora Quem vem de fora vem chegando agora Me deixa arrepiar E sem medo e entre Agora eu quero a minha família Mariana cantando Ali, Babá Ali, Babá E não se preocupe, viu? Ah, o Vítora Ah, o Marcelo de Marco tá aqui com a gente Obrigado, Marcelo Boa madrugada, Tornado Rodrigo Menson Chovendo aí Aqui na Barra Funda Tá mó sol, viu, Diguinho? Seu nariz, viu? Vão do mundo Ralando o chan Ralando o chan Vem comigo Vem comigo Ralando o chan Olha o que Olha o que Simbora Ah, Matheus Afial Não sabia a letra da própria música dele no chão Extremamente lamentável Aquela cena Vão palestra Pedrinho canta igualzinho ao André Matos O cantor original dessa música, né? Os agudos são iguais Rabiby Simbora Olha o clipe Olha o clipe Vamos lá Siga Siga Ah, siga Tornado 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 Viu tocar a música do Roupa Nova pra mim, viu? Minha mulher tá aqui do lado. Quem sabe a gente não engata. Que isso, cara? Ah, toca aí pra mim, viu? Dona, tá certo. Vou tocar, viu? Tá, mas vou tocar. É véia, mas é boa, viu? É véia, mas é boa. Roupa Nova, dona. Lombando e coruja, agora 18 pras três. 18 pras três. Estamos juntos aqui na madrugada. Madrugada hoje, no dia 11 de outubro, na Band FM. É só assim, final de azul. A luta é a dança, a carinha azul. Tem um monte de sol só tem, tem um monte de bunda tem. O viver é mágico e é fácil de aprender. Bah, 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 de uma picadinha. Bah, 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 de uma picadinha. Oh, 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 oh. Aê, é bom, né? A dança da garlinha. O que fazer se você quer mudar? Quebrar o erro. A corrente de paz que secou nosso amor. A melhor pegar. É melhor chegar a uma conclusão. É melhor chegar a uma conclusão. É melhor chegar a uma conclusão. Não é doer. 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 Demais. Eu não sou de aço. Quero ser seu abraço. Como posso esquecer. Esse amor tão louco. E mandar com desejo E te amar é muito pouco Vamos dançar forró Quer ver o Moçado cantando assim Bem gostosinho assim com a gente, viu? Vai, vai Simbora, simbora, simbora É, se liga na pancada, viu? Ah, contagiando a mulherada, viu? Eu ia tocar aí Benedita, parecida do Amazã, viu? Ah, o cara tinha me pedido a Rural de novo, viu? A Rural é da hora. Olha aí a Rural, vai meu filho, põe a Rural. A Rural é da hora, viu? Ah, o cara tinha me pedido a Rural, vai meu filho, põe a Rural. Ah, o cara tinha me pedido a Rural, vai meu filho, põe 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 a Rural. Ah, o cara tinha me pedido a Rural, vai meu filho, põe a Rural, vai meu filho, põe a Rural, vai meu filho, põe a Rural.